Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta com mais esporte revista aqui na Band. É, e o assunto agora é atletismo. A Sojipa tem oito atletas representando o Rio Grande do Sul lá no Grand Prix Sul-Americano. A competição que começa hoje acontece no Paraguai. O Márcio Meneghini e o Marcos Passos foram até a Sojipa para conferir a última semana de treinos. Robinho, Luiz Fabiano, Leandro Damião, Jonas, Vitor, D'Alessandro. Nomes que você vai ouvir ao perguntar para um garoto qual o seu ídolo no esporte. Bem, nem sempre. É uma croata, Blanca Vlasic. É a que no momento está saltando melhor e no esporte é a Ibs Moreno, cubana. Sotomayor, recordista mundial. Outro também, Stephen Holman. Ficou meio perdido, não é? Não sinta-se mal. Esses são os ídolos de quem pratica lançamento de martelo, salto em altura, modalidades do atletismo em geral. Sempre foi um hobby, assim, era só para... era o extra do colégio. A obrigação sempre foi estudar e meus pais diziam, ah, que podia fazer uma coisa para se divertir. Eu escolhi o esporte e o atletismo. Na real, eu fazia salto em altura há muito tempo, porque eu comecei no atletismo na escolinha. Só que daí deu problema nos meus dois joelhos, daí eu não podia mais saltar. E daí, de repente, me colocaram para fazer lançamento de martelo e daí eu estou aí. Eu não tenho muita habilidade para jogar futebol e outras coisas. Daí eu comecei oficina de atletismo, porque eu sou do interior. Surgiu, daí eu comecei a competir e tal, tal. E daí veio o Arataca. Vamos te buscar? Onde é que você é? De Mato Leitão. Foram me buscar, foram na minha casa. Ficou perto de onde, Mato Leitão? Lajado. Foram me buscar, fizeram o convite e deu... Agora está feliz da vida, é isso mesmo que você quer? É isso que eu quero. Origens diferentes, mas todos com o mesmo foco. Os jovens atletas da Sojipa têm o treinamento como prioridade. E o sonho, claro, é apresentar o Brasil na maior de todas as competições. Olimpíadas, se Deus quiser, é um pódio nas Olimpíadas, que é um dos auge do atletismo. E um dos grandes responsáveis pelo treinamento desses jovens talentos é o ex-atleta Fabrício Romero, tetracampeão brasileiro no salto em altura, detentor da segunda maior marca até hoje na modalidade. Fabrício, como é que é para você ostentar até agora uma marca tão importante como essa? Bom, os recordes estão aí para ser batidos, né? Para mim é importante, né? E fico bastante agradecido de ter uma marca de 2,27m. Mostra para a gente aí, rapaz, 2,27m. Na realidade, esse pote da Sojipa, ele tem 2,32m. A gente pode ver um pouquinho da altura. Essa marca que eu ultrapassei durante 15 anos praticando esporte. E eles sabem que não se chega no lugar mais alto do pódio sem alguns sacrifícios. Fica difícil de sair de tarde, de fazer trabalho e tal, mas tem que saber conciliar. Se souber conciliar, saber conciliar dá certo. A rotina é escola, treino e descanso. É essa a rotina do atleta de verdade. Todos os meus colegas dizem, ai, no lanche uma fruta, coisa assim, deixa de sair final de semana. Eles dizem, ai, por que tu faz isso? Tu tem que se divertir. Eu falo, ai, a minha diversão é treinar. Muitos deles já colecionam medalhas importantes. Motivo de orgulho e de esperança para as próximas provas, os próximos meetings de atletismo e, por que não, as próximas Olimpíadas. Se não em Londres, 2012, quem sabe no Rio de Janeiro, em 2016? Ou mesmo em 2020, ainda sem sede definida? Todos eles têm grandes condições de chegar e falta um pouquinho mais de incentivo. Um pouquinho mais de incentivo, que os empresários abram os olhos aí, ver que o atletismo é um esporte muito importante, muito bom de ser praticado. Quem sabe surgirem novos Fabrícios Romero por aí? Com certeza, Fabrícios, Alcides, Almir, Rickman, Fernanda, todos esses aí, que eles consigam sagrar campeão como eu consegui. E bater esse teu recorde também, né? Em 2,27 e no estado já está na hora de algum desses jovens atletas bater também. Estou treinando dois para isso já. E quando é que um de vocês vai bater a marca do Fabrício Romero ali? Espero que logo, logo. Logo, logo. Que bacana essa preparação da Sojipa para os atletas, do atletismo, que tem tantas modalidades e, por isso, a gente está aqui no estúdio com o Leonardo Ribas. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pela presença. Isso, eu que agradeço. Que é treinador de atletismo da Sojipa e também da seleção brasileira juvenil. Na verdade, você trabalha com todas as categorias, né, Leonardo? Exato. Desde da meninada Mirim, de 13, 14, 15 anos, até o pessoal adulto e até alguns masters, né? Que antigamente chamavam de veterano, agora é master. Bom, aí a gente estava vendo na matéria, né, que tem uma gurizada chegando e você trabalha diretamente com eles, né? Tem uma boa safra aí que está surgindo? Tem, tem uma safra muito boa aqui na Sojipa, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ano passado, foi a primeira Olimpíada até 17 anos. Foi em Singapura e na Sojipa a gente tinha quatro integrantes na seleção brasileira. Até o Aratá, que era treinador e foi o head coach da equipe lá em Singapura. Mais uma menina de Ivoti também foi junto. Então, cinco atletas do Rio Grande do Sul e a Sojipa com quatro nessa Olimpíada representando o Brasil. Isso aí que a gente está vendo é o lançamento de... Do martelo. De martelo. São muitas as modalidades, né, no atletismo. De vez em quando a gente fala em atletismo, o pessoal pensa só em corrida, de repente lá nos 100 metros rasos. Como é que são muitas as modalidades? E os treinamentos também? É, são muitas modalidades. São modalidades muito específicas de treinamento. A gente tem os velocistas, os meiofundistas, os fundistas que correm longas distâncias, os lançadores e arremessadores, saltadores. E dentro de cada uma dessas especificações ainda a gente tem outras provas mais específicas ainda, né. Velocidades a gente tem 100, 200 e 400. E o menino, a menina, quando eles chegam lá jovens, eles já têm a modalidade específica já para treinar? Ou eles acabam encontrando isso com o treinamento? É, assim, a gente tem na Sojipa uma escolinha. Quem trabalha lá é a Martina até, que faz um trabalho muito legal, muito bom. Quase todos os atletas de ponta atualmente ali na Sojipa e até alguns atletas de seleção brasileira passaram por essa escolinha. E através dessa escolinha começa a se fazer uma seleção. A gente como treinador da pré-equipe e da equipe começa a visualizar, observar os treinamentos. E dentro disso aí a gente começa já a captar a gurizada que a gente acha que tem um jeitinho mais para velocista, para corredor, de longa distância, para arremessos. E a gente daí vai fazendo uma triagem. A gente ouviu na matéria que não tem muito apoio, né, o atletismo. Por que você acha que falta apoio nesse esporte aí que a gente vê que cresce cada vez mais? Pois é, é uma boa pergunta. Eu acho muito interessante o atletismo. Eu estou no atletismo desde 79 e tem sido sempre a mesma coisa. Agora a gente acredita assim, como vai ter uma Olimpíada. A gente tem agora o Mundial de Futebol, depois a Olimpíada. Tem esse ano Mundial Militar. Então o Brasil está começando a ter, ganhando muitas competições importantes. E eu acho que isso vai fazer com que o esporte comece a ter uma, ser um pouquinho mais valorizado. Os outros esportes, além do futebol, que o futebol é acima de qualquer outro esporte, já tem o seu lugar ao sol, né. E a gente está tentando que o atletismo chegue lá também. E eu acho que esses jogos todos que vão ter aqui no Brasil vai começar a fazer com que o pessoal fique um pouco mais de olho no esporte e comece a apoiar um pouquinho mais. Esse Grand Prix que começa hoje, lá em Assunção, ele é classificatório para o Pan-Americano que acontece em Guadalajara, no México, nesse ano? Ele até é. Não é uma competição específica para isso. Mas se a gorizada lá, por acaso, faz um índice estabelecido pela Convenção Brasileira de Atletismo, daí, automaticamente, esse atleta já está convocado para os Jogos Pan-Americanos. É mais ou menos como funciona a natação, né? Precisa de um índice para chegar na... Exatamente. Existe uma marca mínima estabelecida pela Confederação. E quem faz essas marcas já está convocado. E aí, o que acontece? Se mais de dois ou mais de três atletas têm essa marca, daí existem alguns outros critérios, que são algumas outras competições que o pessoal tem que participar. E ali a gente vê quem vai representar o Brasil. E como é que a Sojipa está representada nesse Grand Prix? Está com muitos atletas? Está super bem. A gente está com oito atletas, a grande maioria saltadores e lançadores, porque a gente tem um outro grupo que foi a São Paulo competir também, em busca de marcas também. Esse ano é um ano interessante, porque a gente tem o Mundial Militar, onde tem o atletismo, tem o Pan-Americano em Guadalajara, e tem o Campeonato Pan-Americano em Juvenil. Então, são três competições muito importantes que a gente está tentando classificar alguns atletas. Claro, esqueci, ainda existe o Mundial de Atletismo, que é na Coreia. Então, é um ano bastante importante para um ciclo olímpico, que... Está batendo na porta, né? Está batendo na porta. A gente já está quase lá, né? Impressionante, né? É, basicamente a gente já está lá. Então, é assim, um degrau que a gente está tentando galgar para chegar lá nessa Olimpíada. O bom desempenho de uma mal-reimagem, por exemplo, né, de uma brasileira que a gente vê no salto em distância, ela chama mais atletas para fazer essa modalidade especificamente? Não, com certeza, com certeza. A gente, atualmente a gente tem uma safra muito boa de meninada ali, de 13, 14, 15 anos, nas provas de salto em distância e salto triplo. Está crescendo bem, de forma bastante interessante. Na própria Sojipa aconteceu isso. E eu lembro quando o Joaquim Cruz, em 84, foi campeão olímpico, também teve em todo o Brasil, o Brasil cresceu o número de corredores de 800 metros e 1.500, que eram as provas que o Joaquim Cruz fazia. Então, aumentou muito. Eu lembro que eu ia para as competições, naquela época ainda competia, e existiam várias séries, 5, 6 séries de 800, 5, 6 séries de 1.500 metros. Então, era muito atleta praticando. Então, esse fenômeno existe. O pessoal vê esses ídolos e acaba querendo fazer parecido e vai em busca do atletismo, vai no clube lá, é bem interessante. Legal. Leonardo Ribas, treinador da Sojipa, de atletismo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio e sorte para a Sojipa, né, que é representando o Rio Grande do Sul. Tá legal, obrigado, agradeço o espaço. Espero estar outras vezes aí para falar bem da Gurizada, dos resultados da Gurizada. Sem dúvida. Tomara, Leonardo. Boa gente.